A gente afesta, abriu a cordeira, veio ao tiro, cavaleiro de pátios de Minas, é da overdose, é da overdose, e Jardim, olha só, Jardim. Aí vem o menino, linda, 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 boa, 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 vai pegar. Sou caro e sou criada, bis do céu, nossa senhora da parecida, meu povo, não que quer.